Muito bom dia, queridos alunos do segundo ano. Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Animadíssimos para mais uma aula de redação, aula de número 17. Só relembrando um pouquinho do que trabalhamos na última aula, trabalhamos então a carta argumentativa. Hoje daríamos continuidade, mas achei necessário darmos uma pausa para a retape da A1. Então, na A1, se vocês se lembram muito bem, aliás, tiveram de produzir apenas um parágrafo. Então, hoje falaremos um pouco sobre a proposta, sobre a tabela de correções, sobre possíveis construções para este parágrafo, possíveis erros, inadequações e assim por diante. Na próxima aula, daremos continuidade ao conteúdo carta argumentativa. Lembrando que, se tiverem dúvidas, enviem no chat, enviem no fórum, estaremos sempre à disposição de vocês. Então, vamos lá? Objeto do conhecimento, a retificação da aprendizagem da A1. Então, tínhamos lá algumas orientações iniciais que vou ler com vocês, porque julgo importante. A questão deverá ser respondida diretamente no AVA. Quando houver necessidade, poderá ser anexado o arquivo com a resposta. Então, muitos alunos colocaram nessa situação também, tiraram uma foto e enviaram. Até mesmo para comprovar número de linhas e tal. Não que seja necessário, que seja obrigatório, não. Realmente deve ser respondida no AVA. Se houver necessidade, se você julgar importante ou não conseguiu digitar, sei lá, algum problema aconteceu. Envie em anexo. A prova é individual e é vedado utilizar qualquer meio de consulta. Então, a prova não era em dupla, tá? Então, você não poderia pegar lá o parágrafo do seu coleguinha, mudar algumas palavras e enviar. Não, tá bom? Então, é uma prova individual. A produção textual, gente, era só um parágrafo. Um parágrafo, tá? E tivemos casos. Então, a prova é individual e é vedado utilizar qualquer meio de consulta. É proibida a reprodução de qualquer texto ou redação disponível na internet. Então, não poderia. Ah, professora, eu sei que o texto fala sobre isso. Então, eu vou lá na internet procurar e construir o meu em cima do que eu achar. Ou até pegar, copiar e colar mesmo. Também não poderia. Atenção, o aluno que portar, tentar utilizar, usar, executar de meios ilícitos ou fraudulentos e ou valer-se deles para a realização de qualquer tipo de avaliação da aprendizagem ou resolução de trabalhos escolares incorrerá em falta gravíssima. Passível de desligamento do CMB. Além disso, o aluno terá nota zero atribuída à referida avaliação. Então, não façam isso. Não corram esse risco. Mesmo você não conseguindo produzir um excelente texto, um bom texto, você vai ficar com nota maior do que zero. Com certeza. Só pela produção. Então, não façam isso. Isso realmente ainda fica nosso. O aluno tal, gente boa, fazendo esse tipo de coisa. Uma situação muito chata para vocês, para nós, para todos os que são envolvidos. Então, eu peço com muito carinho, por gentileza, não façam. Ok? Vamos lá. Ainda orientações da capa. Atenção. Cópias de textos do livro ou de outras fontes, inclusive da internet, Constitui em plágio, que é considerado pelo artigo 184 do Código Penal, alterado pela lei 10.695, barra 03. Alunos do CMB são plenamente capazes de produzir suas próprias respostas, mesmo consultando materiais. Então, está aí realmente o que eu penso também sobre isso. Vocês são plenamente capazes de produzir. E, por pior que seja, vai ficar com nota maior do que zero. Caso seja detectado plágio por parte do aluno, sua resposta será desconsiderada, recebendo o grau zero naquela questão. Então, isso não é só referente à língua portuguesa, não. É referente a todas as disciplinas. Então, tenham atenção, tenham cuidado, façam. Vocês são capazes. Respostas idênticas em duas provas ou mais, também receberão grau zero naquela questão. Então, não copiem também dos colegas. Façam por vocês mesmos. Ok? Produzam. Ah, professora, mas eu não entendo nada disso, não sei nada disso. Façam. Com certeza, ficará com nota maior do que zero. Vamos seguir. Vamos, então, à proposta de redação. Elabore um parágrafo de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo. Então, eu sei que esse tipo de texto já está batido para vocês. Vocês sabem exatamente o que colocar. Que sirva como um argumento consistente para a introdução e a conclusão, que serão apresentadas a seguir. Então, essa prova tinha o valor de 30 escores, né? 10 pontos. Na elaboração do parágrafo de desenvolvimento, considere as seguintes orientações. Então, não era qualquer coisinha, não. Utilize pelo menos um tipo de argumento. Então, vocês nem teriam de desenvolver todo... Aliás, vocês não teriam de fazer todo o desenvolvimento do texto. Porque, se forem pensar melhor, a introdução é um parágrafo. O desenvolvimento, pelo menos uns três. E, por fim, a conclusão com a proposta de intervenção. Então, vocês só teriam de fazer um parágrafo. E, neste parágrafo, apresentar um argumento. Então, façamos de conta que era o primeiro parágrafo do desenvolvimento. A produção deve ter entre seis e oito linhas. Então, alguns alunos não se seguraram. Não conseguiram elaborar apenas um parágrafo. Então, alguns alunos elaboraram dois parágrafos. Então, sigam realmente as regras. Porque, se você não seguir, os professores terão de penalizar. Eu sei. Ah, professora, mas o meu texto estava tão bom. Sim. Mas, temos que ter como noção o comando da questão. Senão, cada um vai fazer de um jeito. Ah, a professora pediu seis linhas, oito linhas, vai fazer trinta. Ah, professora, eu queria muito. Estava querendo fazer o texto inteiro. Sim, mas temos de nos apegar ao comando da questão. Vale o que está escrito. Então, façam exatamente o que é pedido. Mesmo que você tenha prazer em escrever. Professor, eu adoro escrever. Eu gosto muito. Quando eu começo, eu não consigo parar. Muito bem. Se segure. Vamos lá. Proposta. Então, nós tínhamos de fazer entre seis e oito linhas. Eu sei que digitado fica ali parecendo duas, três linhas. As seis que seriam no caderno. Então, por isso eu falo. Tenham atenção. Realmente, a gente já abre um pouquinho mais o leque. Porque, como é digitado, você vai poder escrever mais. Até dar essas seis a oito linhas. O parágrafo deve ser consistente e organizado. Esse organizado, nós também temos de ter em mente que, se eu já tenho uma introdução e eu já tenho uma conclusão, o meu desenvolvimento, as ideias que eu vou colocar ali, não devem destoar do que já está. Então, se eu tenho determinado tema, sei lá, trabalho infantil, e eu tenho já uma tese apresentada pra aquele tema, eu tenho que continuar. Então, eu vou ter que entrar na cabeça de quem já escreveu aquela parte e dar continuidade. Professor, mas eu não concordo com o que ele colocou. E se é um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que colocar a minha opinião. Então, se eu já tenho um início e uma conclusão e eu vou apenas desenvolver, eu devo desenvolver aquela ideia que já foi apresentada. De modo que o meu texto tenha coerência. Não adianta você colocar, ah, professora, mas o parágrafo é meu, eu coloco o que eu quero. Muito bem, a correção é do professor e, infelizmente, ele também fará da maneira como deve ser feita. Ok? Então, o parágrafo deve ser consistente e organizado. Não só organizado internamente, mas organizado com o restante do texto. Ele deve ser coerente, ele deve se encaixar como um quebra-cabeça. Então, eu devo pegar aquela peça e fazer um encaixe perfeito. É proibida a reprodução de qualquer texto ou redação disponível na internet. Eu acho que isso eu já falei até demais pra vocês, né? Mas, realmente, quero que fique claro pra que não aconteça novamente. Ah, professora, aconteceu? Sim. Aconteceu ou não? Aconteceram, tá? Então, tenham atenção. Professor, não fica feliz em penalizar vocês. De maneira alguma. A gente quer que vocês tenham uma boa produção textual, que tirem notas excelentes, que fiquem felizes com o conteúdo que está sendo apresentado, porque vocês estão utilizando. Então, esse é o ponto de vista do professor. Não é penalizar, ah, vou penalizar esse aluno, ele errou uma vírgula, vou tirar um score. Não, não é assim. Tudo dentro da coerência. Tudo dentro do conforme do que está sendo pedido ali. Tá bom? Vamos lá? Então, temos aí a nossa planilha de correção. Ela está péssima. A imagem está péssima, porque eu retirei, eu tirei um print lá da prova de vocês. E como ela era muito pequenininha, como eu aumentei aqui, ficou dessa forma. Me perdoem. Não tínhamos aí as competências, como sempre trago pra vocês. tínhamos, nesse caso, apenas quatro. A competência de número um, que era a escrita formal, que cobraria o domínio da modalidade de escrita formal, ou seja, acentuação, pontuação, ortografia, notações léxicas, concordância, regência, e assim por diante. Escolha de registro adequado ao texto, dissertativo argumentativo. Construção de períodos com complexidade adequada ao tipo de texto. Então, eu teria de zero a seis scores, de dois em dois. Então, se você rolar, sei lá, duas acentuações, vírgulas e etc, três, sei lá, o professor teria de tirar, né, dois scores. Eu não tinha a opção cinco, seis, cinco, quatro, não. Do seis já pula pro quatro. Então, competência dois. Tema e proposta. Então, o desenvolvimento do tema, com consistência e originalidade, em acordo com a proposta. A utilização de repertório sociocultural relevante. Isso é muito importante. Excelente domínio do parágrafo, do desenvolvimento, do texto, dissertativo argumentativo. Competência três. Argumentação consistente. Ou seja, seleção e organização das informações para a construção do parágrafo de desenvolvimento no texto, dissertativo argumentativo. A qualidade desse argumento, no caso, poderia ser apenas um, né, o que foi pedido, ou poderia colocar mais, claro. Mas o pedido foi apenas um. Emprego de técnicas argumentativas diversificadas. Então, de que maneira você fundamentou o seu argumento e assim por diante. Competência quatro. mecanismos linguísticos. Então, mantém de forma lógica a coerência inter e intra. Parágrafos foi aquilo que eu falei. Não adianta o desenvolvimento ser um texto independente. Ele tem que ter coerência com o restante do texto. Utiliza um bom repertório de elementos coesivos. Então, sabe utilizar lá a coesão referencial, a coesão sequencial, a referencial de modo a evitar repetições, a sequencial de modo a dar uma sequência no texto, uma sequência lógica através dos conectivos. Uso de sinônimos, elementos de retomada e os conectivos em si, contribuindo para a progressão textual e apresentando marcas de autoria. Então, tínhamos aí de zero a oito scores, somando-se trinta scores. E vamos à leitura da introdução. Saúde é um direito fundamental, reconhecido por todos os fóruns mundiais e em todas as sociedades como o maior e o melhor recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal. Todavia, no Brasil, percebam aí, há coesão sequencial. Todavia, no Brasil, a saúde pública passa por uma crise que se arrasta ao longo dos anos por falta de política de prevenção de doenças e problemas estruturais, como a carência de profissionais qualificados e a escassez de leitos. Assim, é urgente buscar soluções que preservem essa importante dimensão da qualidade de vida. Então, quero que vocês se atentem a duas situações aí, duas informações muito importantes. Então, na segunda frase, ele apresenta que no Brasil, a saúde pública passa por uma crise que se arrasta ao longo dos anos por falta de políticas, de prevenção de doenças, problemas estruturais e tal. E é importante, é urgente, buscar soluções que preservem essa importante dimensão da qualidade de vida. Então, o aluno deveria construir um parágrafo de desenvolvimento de seis a oito linhas e esse parágrafo deveria encaixar-se de maneira coerente, bem concatenada com as partes já dadas. Então, você deveria falar justamente sobre isso, sobre todos esses problemas que a saúde pública no Brasil enfrenta, sobre essa crise, né, e essas soluções que poderiam, então, preservar a qualidade de vida da população. Então, você deveria ou deve ter feito assim, né, meus excelentes alunos do segundo ano, sempre impressionando a todos. Tínhamos também a conclusão. Sendo assim, é inegável criar políticas eficazes de proteção da saúde da população. Então, temos aí a proposta de intervenção, né, de que maneira esse problema seria resolvido. É inegável criar políticas eficazes de proteção da saúde da população. Significa salvaguardar o futuro da nação. Nesse sentido, sobressaem ações como planejamento, investimento e vontade política, que dependem necessariamente do Estado brasileiro. Por outro lado, toda a sociedade precisa estar comprometida em adotar medidas para a prevenção de doenças. Somente com essa parceria, portanto, será possível superar a crise da saúde, garantindo melhor qualidade de vida aos brasileiros. Então, essas palavrinhas que estão marcadas são justamente quanto a coesão sequencial. Estudaremos, revisaremos na disciplina de língua portuguesa, mas já se atentem. Qual a utilização, qual seria o sentido desses conectores durante essa produção? De que maneira eles trazem uma sequência as ideias apresentadas. Na verdade, a coesão sequencial é justamente a sequência que se dá no decorrer do texto. Os conectivos de modo a trazer essa situação para vocês. Seguindo, temos aí uma primeira proposta. Não vou ler novamente para vocês a introdução nem a conclusão. Vamos à leitura da produção do aluno. Um aluno tão maravilhoso, tão esforçado. Então, em primeiro plano, com relação à instabilidade no cenário político brasileiro, sabe-se que o mesmo compactou com a crise econômica responsável por afetar a saúde pública. O sistema na qual possui maior alcance na região brasileira é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma das medidas tomadas para amenizar a situação foram reduzir os gastos nesse setor. Segundo o jornalista Hélder Martins, a saúde é um problema político. As estruturas de saúde são reflexo da sociedade. Assim, as estruturas políticas são os nossos melhores instrumentos para o desenvolvimento de um programa de atendimento médico. Muito bem, aí o professor fica feliz em corrigir esse texto tão completo, trouxe tantas informações, apresentou, então, essa crise que se arrasta, não apresentou, na verdade, a falta de políticas. lá no primeiro parágrafo da introdução, estava falando que era por conta da crise que se arrasta, por falta de políticas de prevenção de doenças. Falou alguma coisa sobre política? Acho que eu não me lembro não, né? Muito bem. A carência de profissionais qualificados, a escassez de leito, assim, era urgente buscar soluções. É, pode ter alguma informação aí que seja coerente, mas a saúde é um problema político, as estruturas de saúde são reflexos da sociedade, alguma coisa a ver, porque fala sobre saúde, sobre o sistema único de saúde, o SUS, fala sobre saúde. Mesmo assim, o professor se dispõe a corrigir, porém, se surpreende ao pesquisar e ver que o aluno copiou da internet. Então, foi um plágio. Temos, inclusive, a referência, o endereço eletrônico. Não vou ler, muito grande, vamos perder muito tempo, mas está aí para vocês. Caso tenham interesse em confirmar essa informação, temos aí. E o aluno fica com zero e o professor tem que fazer um FO negativo e todos esses trâmites aí, né? Então, não façam isso, tá? Mesmo você fazendo de uma maneira que você não considere tão desenvolvida, tão organizada, a professora não sei escrever, não. Muito bem, com zero você não ia ficar, né? Agora, neste caso, o aluno ficaria, ou ficou, né? Seguindo. Temos aí uma segunda situação. Lembrando que aquele exemplo apresentado anteriormente do plágio foi um exemplo, tá? Aconteceu? Aconteceu, mas não esse daí que a gente colocou, tá? Isso aí é só para mostrar para vocês que a situação não está boa. Então, realmente, nós tivemos algumas situações, mas não foram essas aí que estão dispostas no slide. Então, uma segunda situação que pode ter acontecido, né? Então, temos dois textos bem parecidos, inclusive, né? Percebam as pequenas diferenças. Em primeiro plano, com relação à instabilidade no cenário político brasileiro, olha o que o aluno de baixo colocou. Em primeiro plano, sabe-se que é instabilidade no cenário político brasileiro. Então, percebam que houve apenas mudanças na ordem ou na palavra, colocou uma palavra com significado parecido ou mesmo significado. Então, neste caso, também é uma cópia, tá? Não do site, mas agora de um outro aluno, né? Então, eu peço que vocês realizem as produções de vocês, tá? Não copiem, não colem e nem nada do tipo. Agora, temos o aluno C e o aluno D plenamente satisfatório a produção textual. Vamos à leitura? Vale ressaltar que é fundamental a implementação de medidas sanitárias para a proteção e evolução da saúde no país. Destaca-se que é preciso implantar políticas eficazes para o desenvolvimento tecnológico de pesquisas, visando a fabricação de vacinas. Além disso, é importante o controle e a fiscalização efetiva nas unidades de pronto atendimento, pois observa-se um descaso dos profissionais da saúde nos hospitais públicos. Por fim, deve-se incentivar a busca de parcerias público-privadas que visam garantir a compra de equipamentos de qualidade e melhorar a estrutura dessas instituições. Dessa forma, é imprescindível a boa gestão dos governantes na busca pelas soluções que vão gerar uma qualidade de vida na saúde pública. Então, percebam que as informações complementam exatamente os parágrafos que já estão lá na proposta. Todas as informações citadas já foram faladas, fazem referência a algo que já foi dito. Então, há uma ligação nas informações, uma sequenciação. Resposta do aluno D. O bem-estar dos indivíduos é algo que deve ser resguardado. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que aproximadamente 73% da totalidade de mortes no Brasil compreendam doenças que poderiam ser refreadas. Tendo base tal evidência, é perceptível o funcionamento, o acerto de medidas que previnem certas enfermidades, pois essas, ao conscientizarem a população não só da gravidade de tais patologias, mas também da adoção de hábitos que diminuam a sua incidência, propiciam a melhoria de qualidade de vida e a redução de quadros graves de saúde. Além disso, é necessária a correta preparação das unidades de saúde, visando garantir as condições ideais de atendimento médico com a infraestrutura adequada e profissionais capazes de satisfazer as necessidades do paciente. não percebam a utilização do argumento, a fundamentação desses argumentos que são utilizados. Muito bem, muito bem feito. Os dois, né? Foram muito bem feitos. Excelentes. Cremos que os exemplos acima sejam extremamente esclarecedores do que se deve, do que se pode fazer nas avaliações de redação. Ganhamos um tempo precioso juntos, então não foi perda de tempo. Eu espero que vocês não vejam dessa forma. Eu realmente achei necessário fazer essa retape. Sei que muitos alunos estão em dúvida quanto à correção. Então, antes de reclamar com o professor, leia novamente o seu texto. Porque, assim, questões de acentuação, de pontuação são mais fáceis, né? De vocês identificarem. Mas quanto ao conteúdo, verifiquem se está de acordo com os parágrafos já escritos. Se você conseguiu elaborar um argumento, se o seu argumento tinha fundamento. Então, todas as informações são importantes. E o professor que está lendo deve ter essa visão de que aquele parágrafo que você montou faz parte do texto. Que segue uma linearidade, uma sequenciação de ideias. Caso contrário, você vai ser penalizado. E, infelizmente, não tem como a gente fazer lá uma listagem de tudo o que você errou. E essa situação, assim, de conteúdo em si, a gente teria que escrever uma carta, né? Colocando ali tudo referente à sequência de ideias que você não pôde seguir, que você não conseguiu seguir, que não teve uma linearidade e assim por diante. Então, visualizem todas essas situações, ok? E, caso tenham alguma dúvida, não deixem de perguntar no chat, no fórum. Sempre à disposição. E temos prazer em responder. Tiverem dúvidas, estamos aqui por vocês. Então, vamos passar ao assunto novo? Não é bem ao novo, mas na próxima aula retornaremos ao que tínhamos começado, que é, então, a carta argumentativa. Vamos finalizar com a leitura dessa frase, que vocês já devem, inclusive, ter decorado. O conhecimento dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento. Então, pratiquem, não deixem de praticar. Estamos num novo tipo de texto, prestem atenção às características. Farão a P deste conteúdo? Com certeza. Sem dúvidas, se preparem, prestem atenção às aulas. Se tiverem dúvidas, retirem. Ok? Novamente, me ponho à disposição de todos. Queridos, obrigada pela companhia, pela participação. Tenham um excelente término de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.